Nós vamos acionar a Mayra de Jaimo, nossa repórter que está na região central da capital paulista, Parque Terminal, Parque Dom Pedro II. Mayra, qual que é a situação de momento por aí? Bom dia pra você. Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia a todos os ouvintes. Olha, Lupato, o Terminal, Parque Dom Pedro II, tá muito cheio ainda. Eu conversei com o pessoal aqui, principalmente os lojistas, os vendedores ambulantes, que estão todos os dias aqui, eles disseram que de fato o movimento está bem acima do normal, principalmente pra esse horário, que é quando já há uma redução, mas a gente vê por aqui ainda muitas filas, pessoas passando pra lá e pra cá, ônibus saindo do Terminal muito cheio, aqui o Terminal que inclusive tem uma integração com a estação Pedro II da linha 2 Vermelha do metrô, mas hoje, claro, não está funcionando, então por isso muita gente optando por ônibus. Conversei com várias pessoas que estão tentando chegar ainda no trabalho, estão desde manhã pegando ônibus atrás de ônibus pra conseguir suprir o trajeto que normalmente fazem de ônibus e de, perdão, de metrô e também com a CPTM. A Josi, perdão, a Olga César é operadora de caixa, ela trabalha bem cedinho, praticamente ali no começo da madrugada, estava voltando pra casa e ela contou um pouquinho como é que está sendo esse trajeto dela hoje. É, eu trabalho aqui todo dia, a alimentação é mais melhor, apura mais, né? Meio de semana está fraco demais, mas quando pares é assim, tá... Eu acabei de chegar também, né? O carrinho está lotado, mas daqui pra tarde ainda fazem o ponto do carro. Mais água, suco, chocolate... O que a gente ouviu agora foi o José José da Silva, que ele é vendedor ambulante, que era justamente pra mostrar esse outro lado, né? O lado que, pros comerciantes, eles estão lucrando mais nos vendedores ambulantes por causa desse movimento em excesso. E agora sim vamos ouvir a Olga César, que é operadora de caixa, vai contar do trajeto dela hoje. Foi, assim, muito impactante pelo fato de que a gente depende do metrô. No meu caso, eu trabalho na Zona Oeste e moro na Zona Norte. Então, pra chegar na Zona Oeste, eu já tive que dormir fora da minha casa, dormir pra lá. Só que pra voltar pra casa agora, a gente veio pela metade do caminho, não tem a linha azul funcionando até Santana, e os ônibus estão lotados, né? Fica difícil, cansativo. O trabalhador realmente tá sofrendo com essa situação. E aí tá na fila agora do ônibus? Na fila do ônibus agora, você tá cansado. Você não vai sentado, você vai sofrer com o aperto e com essa loucura que tá, né? Isso nesse horário da manhã. Agora você imagina quem vai pegar no horário da tarde a dificuldade. E olha, Lupato, Sabino, eu fiz um trajeto hoje vindo do Centro de Operações da SC Trans, que fica no Paris, no centro da cidade, até aqui o Terminal Parque Dom Pedro II, e passei pelo Brás. E o trânsito tá muito intenso, foi um caminho difícil, né? Eu tava com um carro de aplicativo, mas as lojas mesmo do Brás, muito vazias, muito mais vazias do que o comum, pra dias de semana que a gente conhece, a gente passa por lá. Muita gente nas calçadas, dentro das lojas. Hoje não, situação bem diferente. Então o comércio todo tá sendo prejudicado hoje. Então só reforçando que o rodízio tá suspenso, vai tá suspenso também no fim da tarde, não funcionou hoje, ficou suspenso hoje pela manhã. E os ônibus, a gente tem 100% da frota nas ruas, mesmo agora que vai passando do horário de pico, vai ficar assim o dia todo. Em relação aos ônibus intermunicipais, as linhas metropolitanas gerenciadas pela EMPU funcionam com intensificação da operação e há também uma extensão de itinerário em mais de 30 linhas estratégicas. Então, além do aumento da quantidade de veículos, as linhas tiveram os pontos finais alterados pra que os passageiros possam chegar até as estações que, de fato, estão funcionando hoje no Pato Sabia. Obrigado, Mayra. Informações de todos os nossos repórteres hoje nas ruas de São Paulo, prestando serviço.